Oi, meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu estou aqui com muita vergonha, mas eu não tenho o que fazer, eu sou obrigada a pedir na plataforma. Sim, meninas, eu sou obrigada a pedir. Eu estou com muita vergonha porque eu só me chamo de pedinte, 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 bem na hora que eu mais preciso pedir aqui na plataforma. Sim, me chamo de pedinte, falo que eu sou pedinte, eu falo que não sou, mas as pessoas falam que eu sou, então eu vim aqui me declarar pra vocês, meninas. Sim, eu sou pedinte na plataforma, bem agora que eu ia me casar e pedir uma festa de casamento pra vocês. Meninas, quero contar um segredo, contar uma piada e vim aqui especialmente fazer esse vídeo, pedir pro Carlinhos Maia me dar uma festa de casamento. Vai que cola! Meninas, eu quero pedir Carlinhos Maia, me dê uma festa de casamento, Carlinhos Maia. Eu casei com o meu, se juntei com o meu marido, vou contar a história pra você, Carlinhos. É que eu me casei com o meu marido com 38 anos, sim, 38 anos eu me casei com o meu marido, me juntei praticamente, né? E agora, Carlinhos Maia, depois de 13 anos de casada, de juntada com ele, eu resolvi me casar, nós resolvemos nos casar, né? Foi fácil não, foi uma briga constante até ele aceitar esse casar comigo, mas eu consegui, Carlinhos, consegui. Em setembro, outubro eu vou me casar com o Cráudio, sim, vou me casar com o homem mais maravilhoso que tem aqui na plataforma, mais trabalhador, mais honesto, sim, vou me casar com ele, mas eu preciso fazer uma festa linda pro meu casamento, linda, pra mostrar como eu sou feliz, como eu vou ser feliz nesse casamento, eu preciso fazer uma festa para mim e para os meus convidados, mas eu não tenho condições, Carlinhos, não tenho, Carlinhos, e aqui na plataforma já estou sendo chamada de pedinte, não sei porquê, meu amigo, mas eu vou te dizer. Oi! Oi, meninas, tudo bem com vocês? Olha isso, meninas. Vê se não dá pra me casar, dá, não dá? Ó, só colocar uma cintinha, ó, e fica linda pra ver o casamento. Eu quero deixar um recadinho aqui, pra algumas pessoas que estão me chamando de pedinte aí, vocês acham que eu me importo? Vocês acham? Vocês acham que eu vou me importar que vocês me chamem de pedinte? Eu não me importo, vocês podem continuar chamando, tá? Vocês podem continuar chamando, porque quando eu decidi que eu iria aceitar os presentes que os meus inscritos, que tiveram condições de me dar, eu falei, ó, bati em cima da mesa e falei assim, ó, de hoje em diante, tudo que for me oferecido, eu vou receber pra honra e glória do Senhor Jesus. Pra as pessoas verem como é o movimento de Deus na minha vida, o movimento do Espírito Santo na minha vida, tá? Então, eu, dali adiante, foi como se eu tivesse aberto uma porta pra receber algo, e eu recebi. Eu quero falar pra vocês que o presente mais caro que eu recebi aqui foi o da Tereza M, que, olha, no mínimo tinha uns dois mil de presentes, tá? Eu recebi com todo o meu coração, eu não fui pedir pra ela, ela me deu até um papelzinho falando assim, Lauriceia, esse, tu não pediu, por isso que eu tô te dando. Tá ali ainda guardadinho, entendeu? E ela me deu aquele presente, depois me deu mais alguns presentes, e eu recebi com muita alegria, ganhei muitas visualizações. Mas, só o carinho de ela chegar um dia na... É... no shopping e falar, Lauriceia, eu tô aqui escolhendo presentes pra ti. Pensa isso, meninas. Uma pessoa que passou por tantas coisas e tá aqui, né, recebendo esse carinho. Outro, eu recebi um celular de mil reais. E outros, meninas, que... É... tem pessoas que falaram, não, não fala, não precisa falar, isso aqui é um carinho meu. Mas, nenhuma pessoa que me deu presentes aqui foi pessoas pobrezinhas, pessoas que não tiveram condições. Além de a... 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 a Tereza M me dá os presentes, ainda a Tereza M me foi e falou assim, não, eu ajudo... é... asilo, sim. Eu ajudo pessoas que precisam, sim. E, claro, com certeza, eu perguntei pra ela antes, né, se ela... se ela... mas tu tem condições de me dar? Porque eu nunca deixei a minha caixa postal aqui, porque eu sei que pode ser que um dia, se eu deixasse, as pessoas... é... imagina se eu deixasse, eu já teria ganhado muito mais, entendeu? Então... tô linda, né? Oh, glória! Então, meninas, é... eu... ela disse, não, meu pai é tal, meu pai é isso, eu sou isso, eu... entendeu? Então, assim, eu recebi e receberei o que vocês quiserem me dar com todo carinho, claro, né, se tem... primeiro tem que me adicionar no WhatsApp, primeiro tem que vir falar comigo pra ver se eu... se eu sei que ela tem condições, porque eu não quero nada, nada, nada de ninguém que tenha menos... muito, muito... é... menos condições que eu ou muita... menos condições que eu ou seja uma pessoa simples, né? Mas os presentes maiores que eu recebo aqui, tá? Maiores, é dessas pessoas que falam assim, Lauriceia, eu tô orando por você, Lauriceia, eu não posso te dar um presente, mas eu tô orando por você, porque não tem nada melhor, meninas, do que a pessoa... saber que tenho alguém orando por você, não tem nada nesse mundo que é... que seja mais importante que isso, tá? Porque eu tô em pé aqui e falando pra vocês aí, alcançando mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas pela oração da minha mãe, pela oração que ela orava por mim nas madrugadas e por isso que eu tô aqui em pé e ainda tenho essa... vou ter essa honra de casar, tá? Eu... eu quero dizer que vai ser em setembro e em outubro, tá? Então, é... eu não vou ter condições... eu não vou vestir um... um vestido de noiva, né? Porque... já tô... já passei do... da... mas eu poderia vestir um... agora vai ser um segredo pra vocês eu poderia... e também, né? Vai dar um buruburinho aí e aí poderia ter, sim, condições de... é... casar de véu e grinalda teria todas as condições porque... é... eu... eu casei com 38 anos e o Cláudio foi o meu primeiro homem você sabe... você sabia disso? Não sabia esse é um segredo pra vocês saberem foi o meu primeiro homem apesar de eu andar nesse mundão aí que vocês sabem já que quem conhece a minha história aqui sabe que eu sou uma ex-usuária vai saber disso agora também o Cláudio foi o meu primeiro homem então eu teria todas as condições de casar de véu e grinalda como o sonho de toda a mulher aqui no mundo, né? vamos dizer assim, no mundo então eu teria, sim, condições de me casar de véu e grinalda mas eu acho que tudo tem o seu... o seu... né? a sua hora, o seu tempo mas... é... eu não tenho condições de fazer uma festa e agora também com esse negócio aí, né? vai ficar difícil de eu fazer uma festa mas não vai me tirar, né? o prazer de fazer nem que seja um bolinho, né? ou um churrasquinho, né? e pra... pra... sei lá pra quatro, cinco pessoas que seja de dez pessoas, né? não vai me tirar esse prazer, né? é... com todos os cuidados, né? com certeza mas eu gostaria de pedir a minha festa de casamento já que eu já sou pedinte mesmo, né? gente, eu não me importo eu já me chorei muito eu já lamentei muito por me chamarem de pedinte entendeu? eu já chorei muito aqui se vocês forem aí os meus primeiros vídeos eu chorava de... ai, porque ela me chamou de pedinte ai, como ela é triste isso agora eu não me importo mais vocês podem me... eu acho que só... eu acho que só sair um pouco assim é... tipo... ofender a mim que sou uma pessoa acima do peso uma pessoa gorda, né? e ofender as minhas inscritas também a inscrita da pessoa que chamar uma mulher, né? maravilhosa igual eu linda gorda porque... de porca entendeu? e eu acho que isso ai eu acho que não caberia na boca de outra mulher, né? mas a gente não pode é... é... conhecer, né? o ser humano, né? então assim cada um faz faz o que quer, né? então meninas eu vim aqui especialmente pedir pra Carlinhos Maia me dê uma festa de casamentos Carlinhos por favor eu preciso eu vou me casar em setembro ou outubro entendeu? até lá você vai poder ver esse vídeo e vai poder me dar uma festa de casamento né? então meninas é isso meninas basicamente isso, tá? eu não me importo que as pessoas me chamem de pedinte tá? eu até tô aqui ó quem sabe, né? Carlinhos Maia não me escute mas tem alguém que quer me ajudar na minha festa de casamento tá? livre leve e solta acho que eu vou fazer a plantação do casamento ou é... me ajude na minha festa de casamento mas tem que ter alguma plantação no meio, né? eu acho que é tem que ter alguma plantação no meio, tá? então é isso meninas agora vamos as piadas do casamento o marido chega pra mulher e diz amor quando eu morrer você vai chorar muito ela diz claro amor você sabe que eu choro por qualquer bobeira e tinha um homem também que era fanático por jogo de bola mas era doente e ele chegou um dia pra assistir a final da Copa do Mundo Brasil e Itália acho que era aí chegou e sentou e do lado dele tinha um lugar vazio um outro homem se admirou e chegou e pediu uma escuta numa final de campeonato dessa qual é o louco que não veio assistir que deixou o espaço vazio aqui ele falou não esse lugar aqui era meu mesmo eu comprei faz dois anos a minha esposa ia vir junto só que ela faleceu nós ia assistir pela primeira vez a Copa junto o homem pensou nossa mas que pena você não conseguiu nem um amigo um vizinho um parente pra vir junto com você ele diz pois é eles preferiram ficar no velório dela uma dessas chega uma puta no consultório médico mas um baita do mulherão eu disse doutor eu quero que você faça algo pro meu marido o que você quer que eu faça eu quero que você faça ele ficar como um touro ele disse sim vai tirando a roupa e deita aí na mesa que vão começar apunhando chifre tinha dois veinho que estavam indo na estrada um dia de repente o veinho disse pra veia fosse nós fazer que nem nós fazia antigamente ela disse então tá vamos aonde ele falou vai ali chegarem na cerca mesmo e a veia foi lá se engatou na cerca e o veia já saltou em cima dela e a veia pulava gritava e porcoviava e gemia maior do escândalo e foi que até que desmaiou o veio disse nossa veia nem quando era nova você não fazia tanto com o zé e a veia é que aquela vez não tinha essas malditas cerca elétrica o marido disse pra mulher amor vamos começar a economizar ela disse como se você aprenda a cozinhar manda a empregada embora daí ela respondeu pra ele e você aprenda a fazer amor dispensa o motorista e a empregada chegou na sala viu a patroa dela chorando ela disse patroa por que a senhora tá chorando tá triste por que o meu marido tá me traindo com a costureira a empregada a empregada falou miserável quando ela chega em casa ela não nos paga né patroa no meio da noite a mulher levanta e percebe que o seu marido tava chorando ela pergunta pelo que que ele tava chorando ele disse lembra mulher quando nós namorávamos tinha 16 anos você engravidou disse sim então teu pai me disse que se eu não casasse que você ia pegar 20 anos de cadeia ela disse daí é que se eu tivesse ido preso amanhã eu tava livre então é isso meninas meninas eu vou me casar e quem acho que eu vou vender esse celular aqui pra fazer uma festa de casamento e me ah meninas eu quero agradecer a todas a todas as meninas que me deram um presente desculpa meninas que não ganharam né que tem inveja de mim né que tem muita inveja mas eu não posso fazer nada lutem lutem pra conseguir um presente e muitos presentes e muitos mimos lutem além E aí